Pessoal, vamos agora ver uma informação muito importante, porque a SEMA desenvolve, está desenvolvendo um projeto de recuperação de pontes rurais aqui na nossa cidade de Piracicaba. Vamos acompanhar. E nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento da cidade de Piracicaba com a Secretaria Nancy Tame, conosco aqui, que trazendo informações para você que está em casa. Nancy, vamos falar hoje um pouquinho das nossas áreas rurais, tão importantes para a cidade de Piracicaba, dos agricultores, agricultura familiar, tudo isso é algo importantíssimo para a nossa cidade. Vamos falar sobre a recuperação, limpeza e a transformação de ambientes como as estradas, as pontes de acesso a essas localidades. Como é que a sua equipe está trabalhando com isso? Nancy, boa tarde. Boa tarde, Neto. Acho que é importante a gente falar que 82, quase 83% do nosso município, que é o 19º maior do estado, é constituído por área rural. Então, por isso que é importante falar município, que aí é uma área muito significativa. Um dos projetos que a gente tem é a manutenção, a perenização das estradas, das pontes, que, é claro, é o ir e vir, é a questão cidadã, também, sem dúvida nenhuma, escoamento de produção, questão de segurança e tudo mais. Nós temos no município 811 quilômetros de estradas de terra para fazer manutenção. E nesse, é um programa que a gente tem avançado bastante, mas que tem muito ainda para que a gente possa caminhar. Mas nós temos feito um trabalho com planejamento e nessas áreas, é assim, muito interessante, que acho que a maioria das pessoas não sabe, que nós temos 150 pontes, praticamente, que tem algumas menores, outras maiores, de madeira, bastante artesanais. Então, a manutenção de tudo isso é feita pela SEMA por uma equipe pequena. A gente sabe o quanto de funcionários que aposentaram, saíram, e como a gente está desfalcado em número de funcionários. Mas tem uma equipe, assim, muito preparada, que gosta do serviço. Tem o ECD, que é o líder deles, faz 12 anos que ele faz isso de uma forma, entende muito do assunto. Então, essas pontes, além da manutenção, questão de segurança e tudo mais, ela tem também o aspecto de ser artesanal. Sim. E aí entra um aspecto muito interessante, Nancy, que faz parte da cultura, compõe essa paisagem. Então, não é substituir aquela ponte colocando uma de concreto. Não. O impacto disso não é legal para a natureza, não é legal para aquele ambiente. E aí, justamente, esse trabalho que é feito, de uma maneira muito carinhosa, de recuperar, reestruturar essa ponte de madeira, né? É, envolve todo um processo. Eu acho que até, acredito que uma ou outra possa ser substituído, mas a grande maioria tem uma beleza cênica, tem algo a ver também com o local. E são vários materiais aí envolvidos, né? Normalmente, elas são feitas de eucalipto tratado, na grande maioria. Depois, tem toda a parte de peças de concreto que nós mesmos produzimos para proteger a base, o encaixe. Aí tem vários materiais, pode ser reciclado, pode ser outra rocha, o próprio lajão, que isso é preenchido ali também. E tem toda uma estrutura, né, do feitio mesmo disso, que é tão artesanal. E nós temos aí, na chuva de janeiro, caíram várias pontes que, não que a gente tinha refeito, mas foi realmente algo acima da média. E nós refizemos, por esse e outros motivos, já cinco pontes total. Porque quando a gente vê que não está muito segura, ela é derrubada, começa do zero, né? Então, tem toda uma avaliação. Algumas, é um número grande também com reparos, né? Tem duas agora aí, uma do orto e outra aqui, que a gente também tem pontes, também, Neto, que é entre municípios. Então, a gente tem que ter um termo de cooperação. São dois municípios trabalhando juntos e nós temos aí vários municípios vizinhos, né? A gente tem tido esse cuidado com as prefeituras, os prefeitos de outros municípios e trabalhamos conjuntamente. Mas são lindas, viu? A gente que vê o processo desde o começo e você vai poder aí trazer essas imagens, né? Com certeza, é algo assim que é um trabalho artesanal raro, né? Não é qualquer mão de obra, é uma mão de obra preparada para isso. Além desse aspecto, que é muito importante a gente ver o cuidado aqui, que o SEMA tem realmente fazer essa recuperação ou essa transformação de uma ponte para realmente ser um mínimo impactante para aquele ambiente. E isso é um momento que a gente fala aqui e é algo muito delicado, né, Nancy? Porque não pode ser impactante para aquele meio ambiente, não pode ser impactante para os moradores que ali passam, para os turistas que visitam, né? A gente tem aí algo muito importante que está acontecendo na cidade de Piracicaba que é esse turismo, né? O agroturismo que é muito importante, o pessoal indo pedalar, indo caminhar, né? Nessa área tão legal que é a área rural da cidade de Piracicaba. Então, isso é levado em consideração, né, Nancy? Por isso é tão específico essa mão de obra, por isso que é tão... Há uma investigação para saber se nessa ponte tem veículos pesados que passam, veículos dos nossos agricultores. Então, tudo isso é levantado para aí sim ter uma reforma, ter uma recuperação desse espaço, né? É, tem a sinalização, tem todo esse cuidado. É uma equipe bastante calma, inclusive, que gosta de estar na natureza trabalhando. É, tem a sinalização também e acho que mais do que isso, né? A gente entender esse como um dos programas. Você fala em turismo, né? Acho que até convido, deixo aqui, né? Nós estávamos conversando há pouco para nós falarmos sobre os 14 programas da SEMA. Então, esse é um dos programas. O nosso foco é o pequeno produtor. Essa raiz de Piracicaba, como a gente gosta disso, né? A gente gosta da ruralidade, a gente gosta da questão ambiental. E é um município riquíssimo. Então, eu acho que é uma beleza, sim. É um trabalho bonito. É algo que nos preocupa também no aspecto de segurança. E a gente faz muita coisa em parceria, em reaproveitamento de material. Por exemplo, a gente tem um contato muito bacana com o pessoal do DR. E agora a gente conseguiu também o guarde-reios que tem... Eles, às vezes, não utilizam, mas tem partes ótimas. Então, a gente está sinalizando também todas com o guarde-reio agora. Então, é um trabalho, assim, bacana. E do turismo, acho que também a gente pode falar, inclusive, com a Sedentur, junto com isso. Mas, para a gente receber esse pessoal, tem todo um preparo dessa área, né? Então, as pontes, as estradas, resíduos, coleta, como que é feito tudo isso. Então, merece aí também. O trabalho é intenso. Muitas vezes, a dimensão é só quem está mesmo nesse meio para a gente conseguir visualizar e ter a dimensão, né? E o trabalho é bonito. Acho que a gente tem aqui funcionários que gostam, né? Gostam disso. Aliás, uma grande parte deles vem da área rural. Da área rural. Isso é extremamente importante, né? É como os funcionários de muitas empresas, né? Que prestam serviço para a prefeitura, né? As PPPs. Ou empresas, né? Aliás, funcionários que aqui moram em trabalho. Isso aqui é o melhor para a sua cidade, né? Então, isso é muito importante. Você ter o próprio morador daquela região tratando e cuidando daquela localidade. Se daqui a pouco acontece uma reunião aqui, eu quero destacar também nessa nossa entrevista, você vai estar recebendo aqui um grupo justamente para conversar assuntos importantíssimos também, né? Esse assunto é interessantíssimo. Eu acho que é um dos nossos, assim, vamos dizer, focos aqui na SEMA. A gente está trabalhando muito produto local. Vamos produzir o que a gente come, vamos comprar o que a gente produz, vamos fechar esse circuito mais curto, vamos gerar emprego e renda. E é o projeto do selo do alimento local, né? Ele não é um selo que vai regulamentar. Na verdade, ele vai valorizar, estimular, para que a gente produza, consuma o que é nosso. E é um grupo já aí com muitas instituições. Hoje é um grupo menor que vem, porque é a validação do PL do selo. Teve todo um estudo feito pela Exalc, num financiamento que saiu do Santander nos programas da USP. Então, a gente teve a pesquisa, agora trabalhamos o PL e eu acho que vai ser, assim, também um... É um programa nosso. Eu acho que muito interessante nesse fortalecimento de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Então, vale a pena também a gente conferir isso. Perfeito. Né, Cê, eu agradeço. Você vai entrar no Nenão agora, agradeço a entrevista. Em breve a gente volta aqui para trazer o que está sendo feito pela Secretaria, junto aí ao nosso querido município, claro, e nossa área rural, quando ela assim mesmo colocou, que é a grande extensão territorial da cidade de Pelasca, para a nossa área rural. Aliás, para as pessoas urbanas, né, que estão aqui, que fiquem sabendo disso também. O nosso PIB, o movimento, é muito intenso e a colaboração é feita pela área rural. Então, a gente tem que realmente valorizar, ver as nossas raízes e ver o cuidado que está sendo feito aqui por parte da SEMA, junto à nossa área rural. Né, Cê, muito obrigado. Não vou tomar o seu tempo, você tem a reunião daqui a pouquinho. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Neto, agradeço, me coloco à disposição aí para temas como esse que está vindo, 40 anos de varejão, né, com concurso de receitas, vamos falar sobre os temas aqui da SEMA. Muito obrigada. É isso aí, parabéns aí toda a equipe da SEMA, né, e olha só, hein, gente, vamos falar sim sobre isso, Nancy, 40 anos dos varejões, hein, também é um orgulho. E olha só, essas obras, né, pelas imagens aí, a gente pode ter noção do quão bom será para essa população que vive aí na zona rural. Deixa eu mostrar aqui a participação do Márcio, tá dando boa noite, Neto, parabéns à SEMA pela recuperação das pontes rurais. Estava precisando mesmo e vai ser muito bom, mora em área rural e sei bem como é. Tá aí, né, o Márcio, um dos moradores que será beneficiado aí com essas pontes novas, né, que estão sendo feitas totalmente recuperadas pela SEMA. Parabéns!